Autoridades de Segurança Pública de Campinas participaram na última sexta-feira da quarta reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a situação da população de rua na cidade. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o encontro teve também a presença dos vereadores Major Jaime e Jair da Farmácia, que fazem parte da comissão. A comandante da Guarda Municipal falou dos desafios para lidar com a questão e as ações em conjunto das Forças de Segurança. As Forças de Segurança em Campinas trabalham muito juntas, já tem bastante tempo, desde que assumiu o comando da guarda, há pouco mais de dois anos. Nós temos feito vários trabalhos aí, conjuntos, operações não só na área central, mas em diferentes pontos do município. A Guarda Municipal, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, às vezes as três forças, às vezes Guarda e IPM, Guarda e Polícia Civil, mas são operações importantes que mostram para a população que nós trabalhamos juntos e que esse trabalho visa oferecer a maior segurança possível para o nosso munícipe. Essas questões que envolvem a população em situação de rua, elas, e isso a gente fala o tempo inteiro porque é verdade, não dá para deixar de dizer sempre que exige a ação realmente integrada, é uma situação multifacetada, tem muitas questões que permeiam essa condição que as pessoas vivem em situação de rua e que ela não é inicialmente uma questão de polícia. Quando nós precisamos ser acionados por conta de uma problemática que envolve pessoas em situação de rua, é porque muitas outras situações, questões que antecedem isso, deixaram de ocorrer e levaram essa pessoa a estar em situação de rua. O delegado da primeira Delegacia Seccional de Polícia Civil, José Antônio Carlos de Souza, apresentou algumas medidas. A solução é legislativa. Não tem como a polícia pegar o morador de rua e não tem. O que a polícia pode fazer, ela faz. Então a solução tem que ser legislativa. E através do quê? Qual que é a minha proposta? Todas as cidades nós temos consegues. A gente tem os consegues. Eu acho que é uma ferramenta que está à disposição da população e eu vejo que através dos consegues e uma lei federal, onde o morador, nós temos que criar uma lei, dentro dessa lei, fazer um cadastro nacional de morador em situação de rua, Campinas. Campinas nós temos aqui hoje o que aí, comandante Lourdes, mil, mil e duzentos moradores de rua. É o número que eu ouço, que eu ouço, que a gente ouve. Mil, mil e duzentos pessoas. Não é difícil para a guarda, para a PM, para a Polícia Civil cadastrar essas mil e duzentos pessoas. Nós vamos ter que ter um banco nacional de pessoas vulneráveis, moradoras de rua. Esse é um ponto. Primeira medida, Campinas já faz. A primeira ideia, a primeira medida, Campinas já faz. Através da assistência social. Cada cidade vai ter que ter um centro de acolhimento compulsório dessas pessoas. Entendeu? Porque ela não tem mais condições de decidir por si. Ela não tem condições. Então, ela vai ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social. O comandante da Polícia Militar do Interior lembrou que a situação é bem complexa e da importância de uma legislação que ajude no combate à criminalidade. Nós não encontramos soluções, caminhos que vão facilitar a solução desse problema tão complexo. Foi falado aqui pelo doutor Zé Antônio, eu realmente ouvi essa notícia da criação dessa vacina, que na verdade, estão utilizando o termo vacina, mas não é algo que é aplicado antes. É algo que é aplicado para aquela pessoa que já é adicta a drogas, para que os efeitos do crack ou da cocaína, eles sejam minorados. E com isso, facilita que a pessoa possa passar aquele período em que ela vai ficar de abstinência. Isso vai facilitar para que ela possa passar para a próxima fase da sua reabilitação e deixar as drogas e aí assistente social e outros profissionais vão trabalhar buscando reinserir a pessoa dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro da questão do trabalho, enfim. Então, é um trabalho que tem que ser contínuo, não pode ser separado. Isso é muito claro. E lembrar que não são só esses. Tem outros participantes de todo esse sistema que são de extrema importância. Um deles é o Ministério Público, o outro é o Poder Judiciário. Por vezes, nós não temos muito acesso a esses órgãos. Seria muito importante que eles tivessem uma participação efetiva aqui nesses debates também, para ver qual o pensamento dos órgãos do Ministério Público, o Poder Judiciário, que tratam dessa questão do interesse difuso coletivo, dos direitos humanos, enfim. Todos têm que participar disso aqui. A sociedade civil está aqui representada, a polícia está aqui representada, o Poder Legislativo é extremamente importante. Então, esses atores que podem nos ajudar também deveriam participar mais. É uma sugestão, não sei se há essa participação, se já houve a participação deles, se eles estão participando, mas é de extrema importância que eles venham e participem conosco dessas conversas. Essa lei que agora está sendo posta em prática, que impede a comercialização desses produtos duvidosos, que geralmente são produtos de furto, nasceu de uma lei que foi feita aqui no município, aqui na Câmara dos Vereadores, pelo então vereador, Dario Saad, há muitos anos atrás, e que agora vem ser regulamentada. Então, vejam que aquela ferramenta que foi criada aqui pelo Legislativo Municipal, agora ela está surtindo o seu efeito e vai surtir muitos mais efeitos ainda. Então, reforço e agradeço o trabalho aqui da Câmara Municipal de Campinas, dos seus vereadores, e continuem firmes nesse trabalho aí. Na reunião, representantes da sociedade civil também apresentaram suas contribuições. Ao final, o presidente da comissão falou das medidas e do trabalho que ainda tem pela frente. A polícia em si, ela é a última instância, então ela vai quando o problema, para remediar o problema, né? Então, você tem um conflito ali do comerciante, a pessoa que está dormindo na frente do comércio, ou que defecou na frente do comércio, do morador, enfim, ela vai ali para resolver um conflito momentâneo. Casos de furto, às vezes, pega a pessoa em flagrante e leva, no dia seguinte a pessoa está na rua. Então, é um trabalho ingrato da polícia, porque ela só está ali enxugando o gelo, literalmente falando, né? Então, o começo de todo esse problema é um problema socioeconômico, história, a nível de Brasil, envolve questão socioeconômica principalmente. Então, isso que a gente está debatendo com as forças públicas é o final do problema, né? E a solução não vai vir daqui, mas sem eles também a coisa se torna um caos, né? Nós também vamos ter que receber aqui a saúde, o Ministério Público, e aí a gente vai ter um debate muito antagônico aqui, porque esse tema é muito complexo, né? Mas é uma das sugestões aí, é um tema polêmico, que é a internação compulsória, o acolhimento compulsório, né? E a gente sabe que precisa de uma lei federal para realmente essa realidade mudar. Hoje é possível a internação compulsória, mas é bem complicada, bem burocrática, bem difícil, e uma lei facilitaria nessa questão. Mas a gente tem que aprofundar bastante esse debate, ouvir todos os lados, e se for o caso, chegar à conclusão dessa, ou pode partir de um projeto legislativo aqui dessa casa, em proposição para a União ou o Estado, ou por outros meios, através dos novos deputados e senadores que nos representam lá.